Fala minha galera do canal Zedrone, estamos aqui atualizando para vocês a primeira ponte na estrada BA649, voltamos aqui para ver como é que está o andamento após o pedido aí de alguns seguidores e o Zedrone essa manhã dessa terça-feira trazer para vocês a imagem atualizada, temos ali algum progresso, vocês podem observar com relação ao último vídeo e vamos ali na estrada, vamos dar uma olhadinha ali, começou a garoar aqui galera então a gente vai manter nosso, opa, esse drone deu uma pincelada ali no motor, vamos tentar chegar ali um pouquinho na área da pista, vou tentar dar uma potência aqui no drone, a gente tentar manter ele pertinho aqui e aí vocês podem observar, realmente a pista ainda está naquela fase, a gente pode ver uma máquina ali operando, mas ao fundo a gente não consegue levantar muito o drone, vamos dar essa panorâmica aqui e vamos virar aqui na ponte, que foi nosso alvo, vamos seguindo a primeira ponte da BA649, meu Zedrone está aqui atualizando para vocês, beleza? hoje 23 de agosto 2022, é essa imagem que eu trago para você hoje, uma questão que está chamando a nossa atenção galera, é que eu não consigo ver operários aqui nessa área da ponte, se você tem alguma informação, deixa aqui nos comentários, hoje 23 de agosto, será que aconteceu alguma situação que a gente não viu os operários aqui na obra? a gente só viu ali na parte, na área do... da pista, né? e aqui eu vou deixar nos comentários também, se surgiu alguma informação nova com relação a obra aqui da ponte, eu trago para vocês, hein? mas até o fechamento desse vídeo, a gente grava em logo, a informação que a obra estava seguindo, né? mas a gente observa aqui que a gente não tem operários nessa área manhã dessa terça-feira manhã dessa terça-feira são exatamente 7 horas e 30 minutos no momento que eu gravei esse vídeo, não sei se é por conta desse horário das atividades aí do pessoal, mas a gente não consegue observar esses operários aqui, né? fica aí um alerta em Zedrone trazendo de forma exclusiva mais uma imagem atualizada da obra da BAC-649 fazer uma pá aqui galera um videozinho rápido para vocês vou deixar aqui agora os meus abraços o meu alô o meu agradecimento para cada um aqui que vem comentando e compartilhando o vídeo e se você chegou no vídeo até agora deixe seu like e compartilhe isso ajuda bastante a divulgar nosso trabalho e nossos abraços hoje quero mandar aí um abraço pessoal para a amiga Maria Queiroz que fez um comentário aí no vídeo ela comentou assim muito linda a imagem isso é onde o meu esposo trabalha obrigado Maria realmente tem uns operários aí na obra e a gente vai mandando um alô aqui um abraço para meu amigo Clemo Henrique Guimarães o Clemo comentou lá bom dia Zé como está essa obra hoje 22 e 28 fizemos esse vídeo hoje para atualizar essas imagens para vocês temos aí nosso amigo Jordelli que sempre está comentando aqui cobrou lá o vídeo dos condomínios próximo ao bairro Ferradas breve vamos dar um pulo lá o condomínio Gabriel e Jubiabá Anibal Anibal Santos também comentou só assim para matar a saudade valeu Zé valeu querido muito obrigado hein o Lucas também comentou mostra a obra lá do Porto o trem lá na Praia do Norte breve quando a gente tiver um roteiro para o lado de lá meu querido vamos fazer bairro Jardim Primavera também está nosso cronograma aqui de imagens hein o Julio Imar também falou salve salve Zé mostra como está o colégio Félix Mendonça Félix Mendonça ali no bairro São Caetano Sarinha né vamos dar um pulinho lá Marcia Mendes também comentou o grande Carlos Roberto um abraço Carlos Carlos que é de boa vista Roraima um abraço meu querido galera quero agradecer a vocês por mais um vídeo em breve um novo vídeo no canal continue compartilhando e você que não é inscrito se inscreva Deus abençoe a todos um abraço do Zé